Olá, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou na manhã desta sexta-feira, 16 de outubro, que 16 pessoas estão internadas entre suspeitos e confirmados de covid-19 em Assis. Até agora, 1.488 pessoas contraíram a doença no município. 24 morreram. Entre as pessoas que estão internadas, 5 homens e 1 mulher estão em UTI. Outros 5 homens e 5 mulheres estão em enfermarias. Outras informações você acompanha no portal AssisCity. Até mais!